E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olha aqui mais uma vez o Tio Limé trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, depois de muitos pedidos, eu quero estar trazendo aí a história de Marcos Ruh Um dos fisiculturistas que vocês mais me pedem vídeos aí nos comentários E eu decidi estar trazendo aí hoje pra vocês, né? Desde já, eu já gostaria de falar que Marcos Ruh é um dos meus fisiculturistas prediletos Então vamos lá! Marcos Ruh nasceu em 1972, né? E começou a treinar em 1990, aos 18 anos, né? Pesando 67 quilos pra 1,78m Em 1995, ele decide participar das competições de fisiculturismo Porém, acaba sofrendo uma lesão no ombro, né? E teve que fazer uma cirurgia A gente consegue ver a cicatriz da cirurgia até hoje, né? Eu creio que a maior parte de vocês já notaram que ele tem uma cicatriz no ombro esquerdo Seria dessa lesão que ele sofreu em 1995 Logo após se recuperar da lesão, né? Ele já subiu nos palcos e ganhou a maior parte dos campeonatos a nível nacional E ia estar se tornando o campeão alemão Só que os olhos da IFBB Pro já estavam sobre o Marcos Ruh, né? Justamente por conta do nível que ele apresentava E foi concedido a ele o Procard, né? Marcos Ruh não participou de competições internacionais Como é de costume pra receber o Procard, né? A IFBB foi lá e doou o Procard pra ele, né? Não era muito raro, né? Aconteceu com alguns fisiculturistas Um grande exemplo é o Miguel de Oliveira, né? O brasileiro aí também participou aí dos campeonatos da IFBB Pro Ele também recebeu o Procard sem participar das competições Como o Marcos Ruh Em 1999 ele foi desclassificado do Mr. Olimp Pelo uso de diurético, né? Ele acabou não passando no teste antidope E foi desclassificado Em 2001 ele acabou sofrendo uma grave lesão no umbigo, né? Uma lesão interna no umbigo Muito rara Mas isso trouxe graves consequências pro físico do Marcos Ruh, né? Ele acabou não se apresentando tão bem assim, né? A cintura dele ficou muito estranha E ele acabou pegando o 14º lugar O que fez com que ele entrasse numa depressão grave, né? Porém ele resistiu ali Lutou contra essa depressão Voltou aos treinos aí E já em 2002 foi o campeão da noite dos campeões Em toda sua carreira ele acabou vencendo somente dois Pro Shows Que foi a noite dos campeões, né? Que hoje é o atual New York Pro E o Toronto Pro A melhor colocação dele no Mr. Olimpia Foi um quinto lugar E no Arnold Classic um terceiro lugar Mesmo assim, Marcos Ruh é um dos fisiculturistas mais amados, né? Eu particularmente ele é um dos meus fisiculturistas prediletes É um verdadeiro freak, né? Pra quem não sabe ele chegou subindo os palcos do Mr. Olimpia Pesando mais de 127 quilos, né? Ou seja, realmente muito impressionante São muito poucos os fisiculturistas Que acabam apresentando um volume desse Marcos Ruh é mais um dos fisiculturistas Que por crescer muito, né? Por ficar muito gigante Acabou perdendo um pouco a qualidade, né? Acabou perdendo um pouco a estética Algumas pessoas ainda o consideram como uma estética boa, né? Mas a gente sabe que Pra os padrões da IFBB Ele não se enquadrava muito bem, né? Marcos Ruh sofreu várias lesões aí No decorrer da sua carreira, né? Pra quem não sabe O que levou Marcos Ruh pra academia Foi justamente uma lesão que ele sofreu No joelho por jogar futebol Porém ele acabou se apaixonando pela musculação E decidiu abandonar o futebol E seguir carreira como fisiculturista, né? E Marcos Ruh veio a estar anunciando A sua aposentadoria aí em 2009, né? A partir de agora eu vou estar falando aí pra vocês O que eu acho do físico do Marcos Ruh, beleza? Vamos lá Marcos Ruh alcançou níveis musculares incríveis, né? Eu costumava brincar com alguns amigos Falando que Marcos Ruh não tinha pescoço, né? Que ele tinha a cabeça colocada ali Sobre o peitoral e entre os trapézios, né? Mas brincadeiras à parte Marcos Ruh tinha um dos ombros mais impressionantes da IFBB, né? Um dos melhores ombros de todos os tempos, né? Um dos ombros mais largos de todos os tempos Se não o mais largo O peitoral do Marcos Ruh era muito denso Muito cheio Bastante fibrado Tinha uma separação muscular muito boa, né? Às vezes não se apresentava tão bem Porém, eu acredito que ele era bastante injustiçado também Por talvez não ter a estética ali Para os padrões da IFBB Porém, eu acredito que só pelo mérito mega free Que ele já merecia ficar em melhores colocações Em vários campeonatos que ele participou Marcos Ruh tem um dos melhores picos de bíceps também De toda a IFBB De toda a história da IFBB, na verdade, né? Tinha um shape muito bacana, né? Panturrilha gigante, né? Coisa rara que se vê, né? Tinha coxas também boas No demais, o físico do Marcos Ruh era muito bom Braços gigantes, né? Costas largas, né? Âmulos muito largos Peitoral denso e cheio Físico muito bem cortado, né? Então eu acredito que realmente Marcos Ruh foi muito injustiçado na sua carreira, né? Por ele ter ficado mais bem colocado Em alguns campeonatos que ele participou, né? Mas porém é aquela, né? A IFBB é quem dita os padrões, né? Infelizmente, Marcos Ruh não se enquadrou muito bem nos padrões da IFBB E veio a estar vencendo apenas dois Pro Shows E alguns poucos campeonatos que ele ficou entre os primeiros colocados, né? Mas é realmente um freak muito gigante, né? Uma separação muscular incrível, esportes muito profundos, né? O famoso corte no centro do peitoral do Marcos Ruh era extremamente profundo, né? Tinha uma separação muscular, uma maturidade muscular muito boa Eu acredito que o único ponto fraco do Marcos Ruh É justamente essa questão do pescoço, né? Que não trazia uma estética muito boa pro físico dele E essas lesões que ele sofreu Que acabou fazendo com que ele não se apresentasse tão bem Principalmente a lesão no umbigo, né? Que fez com que ele se apresentasse com um aspecto um pouco estranho ali na região abdominal, né? Então é isso aí, galera O que eu tinha pra falar com vocês sobre o Marcos Ruh Era isso aí É um fisiculturista que vai ficar pra história aí Como um dos maiores freaks aí de todos os tempos É um dos meus fisiculturistas prediletes, né? É um dos fisiculturistas que quando eu quero um gás a mais ali pra treinar Eu assisto alguns DVDs de treinos Alguns vídeos do Marcos Ruh Me inspira bastante Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é esse aí Se vocês gostaram aí já deixa o like aí Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí Pra tá dando uma força aí pro canal, beleza? E é isso aí Eu vou ficando por aqui Beleza, falou e fui!